Fala que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas já sei tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não, mas eu consigo É só tu me ligar Que as pernas ficam bamba Batei saudade e vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Esse sim faz a festa Nenhum resultado encontrado Nenhum resultado encontrado Pão Moral de Alto Lindo E Viatim na Ceará Bancadão Destruindo a concorrência Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça E digo que não volto nem a pau E querido safadão É só tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não, mas eu consigo É só tu me ligar Que as pernas ficam bamba Batei saudade e vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Safadão Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Oi, liga Bora, meu rei Bora, Dudu Bora, meu rei Bora, safadão Bora, meu rei Ô, filho de égua feio Esse sim faz a festa DJ Pelas que te gravações Moral de alto lindo Envia fim na Ceará Bancadão Destruindo a concorrência Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te deixar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu já não consigo Tanto viver sem você O fim da minha vida Eu posso perder Tô precisando Tanto ter o teu amor Porque Você não larga tudo E volta logo pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Você 20 cd Nascido Nascido Vai Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma passe ruim Eu sei que vai passar Mas eu Já não consigo Tanto viver sem você O fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Soltar ter o teu amor Porque Você não larga tudo E volta logo pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Esse é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O favor volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Não dá Eu sei que vai passar Mas eu Já não consigo Tanto viver sem você O fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo E volta logo pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Bora, gordinho Meu rei Bora, gordinho Paredão É de papo É igual Bora, meu rei Bora, meu parceiro Aê Esse sim faz a festa DJ Telesquete e gravações O moral de Alto Lindo Em minha vida Na Ceará Destruindo a concorrência E eu não tenho carro Não tenho dinheiro O pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor O resto Eu cuido Eu Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor O resto Eu cuido Eu E eu não tenho carro Não tenho dinheiro O bom que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor O resto Eu cuido Eu Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor O resto Eu cuido Eu Eu Chama, chama, chama Esse sim faz a festa DJ, pela esquete e gravações Moral de Alto Lindo E viatim na Ceará Se você não me quer, é melhor falar Sua ausência me machuca, ele faz chorar Só os dois jogam fora o teu sentimento E se tiverem outro que gostar dizer Sei que a verdade dói, mas sem o que entender Mas o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E pra sempre se me prometer E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Que apague a tua traição É divá do paredão É divá do paredão É divá veículo É divá do paredão É divá do paredão É divá do paredão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Não há dinheiro Que apague a sua traição Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão É divá do paredão Nem por um milhão É divá do paredão Esse sim faz a festa DJ Pelas sketch e gravações Moral de alto lindo E viabina a Ceará Bancadão Desculpa O Poésia O Lama que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Tô sofrendo Tô entendendo Tô ouvindo mensagem Amigo Não atende Nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Tô acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eita Eita Negócio que vai sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô chorando, tô, sem ter o que dormir Mando mensagem amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, que a raça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Com isso que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Com isso que faz sofrer, é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter o que dormir Mando mensagem amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, que a raça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Com isso que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Com isso que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Esse sim faz a festa, DJ, pelas cat gravações Moral de alto lindo, e viatina seara Bancadão, destruindo Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida De tal, eu tô na brasa, que a chassa é na canela O chão do bota-bala, tá batendo o forro Eu e minha morena dançando a rocha no nó Que a chassa tá dançando, a poeira sorrindo Aqui nós te paramos, dormindo os meninos Galera dançando, ao som do piseiro Tá todo mundo doido com o som lindo, só com o neve Olha que tome, que tome, que tome, que tome Que tome, que tome, que tome, que tome, que tome Olha que tome, que tome, que tome Olha que tome, que tome, que tome Aqui na minha terra onde voa a refleta O jogador na brasa, cachoça na canela O som do porta-mala, da banda do forró Eu e minha morena dançando, orçando o nó Cachoça datendo, poeira subindo Aqui nós separamos, dormindo os meninos Galera dançando, na som do piseiro Cantando o mundo todo, controlando o seu forró Olha que tome, que tome, que tome Olha que tome, que tome forró Olha que tome, que tome forró Vai tomar forró Tome, tome forró Pode ser pra o cara não Festa, DJ Pela esquete e gravações Moral de Alto Lindo E viatim na Ceará Bancadão Estruindo a concorrência Eu tenho uma semana que eu tô livre de você Yeah, yeah, yeah E de união, seus sonhos, tô sem saudade Gero curtida, gero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te suplei Certinho, eu suplei Mas eu mando a mensagem outra vez Que não recairei Eu já te suplei Certinho, eu suplei Mas eu mando a mensagem outra vez Que não recairei Eu tenho uma semana que eu tô livre de você Yeah, 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 yeah E de união, seus sonhos, tô sem saudade Gero curtida, gero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te suplei Certinho, eu suplei Mas eu mando a mensagem outra vez Que não recairei Eu já te suplei Certinho, eu suplei Mas eu mando a mensagem outra vez Que não recairei Eita que eu recairei Opa! Eita que eu recairei Opa! E ainda tem hoje, né? Minha amiga Carlos Rodrigues Fazer aquele porra do absurdo Eita! Yeah, 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 yeah E tem união, seus sonhos, tô sem saudade Gero curtida, gero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te suplei Certinho, eu suplei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te suplei Certinho, eu suplei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te suplei São morais, produções, eventos Olha! Eu já te suplei Eu já te suplei Yeah! Se inscreva no canal Se inscreva no canal